Meus avisos, mano! Hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal do Nada Hort é o seguinte, mano, hoje estou aqui na estrada, mano, com a minha porta, tá ligado? Tô na BR aqui, como vocês podem ver. E é o seguinte, mano, chegou o tão esperado dia que eu, rapaziada, vou apertar o botão do nito, mano, isso mesmo. Hoje vai ser aaaah, rapaziada, vai cair, segura, rapaziada, coronado. Rapaziada, hoje vai ser o dia que eu vou apertar esse botão aqui, que é o botão do nito, tá ligado? Eu já falei em muitos vídeos pra vocês, muita gente tá curiosa na velocidade que chega o carro, quando aperta o botão do nito e o que que acontece tipo no motor, tá ligado? Mano, eu vou falar o que acontece pra vocês. Quando você aperta o botão do nito, rapaziada, que é o botãozinho aqui do volante, mano, ele pega toda a potência que o motor tem, que o carro tem, tá ligado? E, mano, joga tudo pra você acelerar até o máximo em 20 segundos. E eu vou mostrar pra vocês, mano, como que é apertar. Eu não vou apertar só uma vez, eu vou apertar, tipo, várias vezes de vários ângulos, pra você ver como que fica a potência do carro. 360. 360. Mano, então é o seguinte, agora eu vou apertar pra vocês, mano, sem enrolação. Coronado, eu já enrolei demais pra fazer esse vídeo, foi? Já enrolei demais, já. Mano, tu não tá esperando esse botãozinho aí do capiroto? Mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar o botãozinho agora, sem enrolação, e eu quero que vocês ouvem o barulho do carro, tá ligado? Vou abaixar aqui o som, vou tentar até aqui abrir a janela, um pouquinho, pra vocês ouvirem. Mano, eu não vou acelerar, eu só quero que vocês ouçam o barulho que o carro vai fazer. Ó. Tá vendo? Foi sozinho. Sozinho. Ele já jogou pra, ele reduziu as marchas, e o carro fica mais agressivo. Ele usa toda a velocidade do carro. Mano, aí se você aperta de novo, ele volta ao normal, ó. Mano, ele volta ao normal, tá ligado? Sim. Mano, como que acontece isso? Tipo, você aperta o botão, ele tem o modo. Aqui, rapaziada, ele tem o modo dele normal, que é esse aqui. Ele tem o modo dele esporte, que é esse aqui. E também tem o modo esporte plus. Tá vendo aqui, ó, que o giro já aumentou? Na hora que você vai mexendo nisso, ó, o giro vai abaixando, ó. Tá vendo? Porque pra economizar a gasolina do carro, tá ligado? Questão de economia, e também questão de potência. Mano, um exemplo muito simples pra explicar pra vocês, sem, tipo, muita dificuldade. Ah, eu tô no normal aqui. Mano, aparece um carro do meu lado agora. Mano, agora sim. Aí, em vez de eu pegar isso aqui, ó, e rodar pra esporte, e rodar pra esporte plus, pra mim acelerar, ó. Mano, em vez de eu perder esse tempo todo, o que que eu faço? Mano, aperta o botão do nitro, ele vai me dar 20 segundos, mano, de muita arrancada, tá ligado? É muito... Mano, eu juro, mano. Mano, mano. Mano, olha o barulho que faz, mano. E ainda tem 7 segundos, e dá pra parar ele no meio, ó. 5, 4, parei. Tá ligado? É só apertar, aí você tem que dar um tempinho pra ele voltar um pouquinho. Então o motor vai lá. Tá bom, já usou. Chega! Mano, então é isso que é o botão do nitro. Agora que eu já expliquei a parte técnica, a parte... Ah, o que que ele faz, o que que ele não faz, o porquê você usa, o porquê você não usa. Mano, agora vamos testar o bagulho de verdade, tá ligado? Mano, eu vou apertar, e vocês vão ver a potência que o nitro traz pro carro. Vou usar até a GoPro pra vocês verem a reação, e eu vou tentar gravar com a SES também. Só que, mano, é louco o bagulho, tá ligado? É tipo... Fala, o coronel é louco. Mano, o bagulho é tipo, forte demais. Vocês tão vendo que aqui no normal, quando eu acelero, até ele pegar a velocidade e reduzir, tipo, demora um tempinho. A Porsche, ela fez isso pra você não perder esse tempinho, tá ligado? Pra você já apertar, e já tá, mano, no play. Segura aí, coronado. Mano, eu vou apertar agora pra vocês verem. Então, mano, chegou a hora. Gente, não perde isso, mano. Isso aqui vai ser incrível. Em 3, 2, 1. Ó. Tá. Foi. 7, 6, 15, 14, 13, 12. Nossa. Mano! Nossa Senhora! Mano do céu! Nervoso, né? Forte, é. Mano, muito forte. Tá em 2. 1. Acabou. Aí, ele volta pro normal. Acabou especial. Mano, acabou especial, rapaziada. Mano, é tipo 20 segundos de pura rapidez, tá ligado? O carro, mano, ele vai empregando a velocidade, ele pega todas, todas as marchas até o final, tá ligado? Tipo, mano, você tá na primeira marcha, ele... E segundo, terceiro. E assim por diante, mano, ele usa todas as marchas até o final, tá ligado? Isso que é top. Vou dar um tempinho, porque agora que eu usei todo especial do carro, vou colocar aqui só no Sport Plus. É. Mano, olha isso aqui. Louco, né, mano? Mano, isso aqui, rapaziada, acelerando a Porsche, mano, é um infinito, tá ligado? Um infinito. E a boi é rápido, eu aí passa milhão. Mano, uma boi é muito brabo, rapaziada, de verdade. Lembrando, eu tô nova na cidade da via, rapaziada, não tem problema. Olha os caras, dá nem pra ver, não vai ser todo... Não, não. A boi é bravíssimo demais, rapaziada, vocês não fazem ideia. Olha os que pouco que o carro dá, você tá ouvindo? Olha como os carros passam, olha aqui. do lado da vinha, ó, do lado da vinha, do lado da vinha. Bonito, então, rapaziada, basicamente, é pegar toda a potência do carro e jogar, tipo, de uma vez, só no motor, tá ligado? No botão. É muito brabo, acabei se eu vou apertar de novo aqui pra vocês verem. Rapaziada, coloquei a câmera lá na frente, vamos ver. Agora eu vou apertar o botão. Tá na oitava marcha agora, eu tô 80 por hora. Apertei. Mano, já desceu pra terceira marcha, sem... sem... Acabou a curva, meu Deus, que isso. Mano, é muito bom, rapaziada, porque o carro é muito na mão, Tá grutado no chão, né, mas é? Mano, parece um kart, rapaziada. Parece um trem, parece que tá em cima de umas linhas de trem. Ô, isso aqui, mano. Mano, acabou sem luz. E esse individual, pra que serve? Hã? Esse individual. Como assim? Ah, eu posso montar minha... Tipo assim, tem o normal Sport, Sport Plus, individual. O individual ali embaixo, é pra mim montar minha categoria, tipo, quando você coloca Leo lindo, é o meu modo de pilotagem. Pode ser tipo Sport Plus pra sempre, tá ligado? Tipo, eu coloco o Leo no meu modo de pilotagem, é bagulho... Tá ligado? Pode ficar... Tipo, pra sempre, forte. Grabo, né? Grabo, grabo. Bom, rapaziada, mais uma vez, então, tô aqui em oitava marcha, tem um carro, um carro aqui no passar, pode passar, deixa ele passar, mas nem busca ele. Mano, vou apertar o botão do litro aqui, Mano, olha isso, velho. O bagulho é muito, muito, mas o cara não só leirou pro lado, ele tá vindo atrás dos carros dele. Mano, é muito forte. Deu oito segundos ainda. Mano do céu. galera. Olha, dois segundos, o cara saiu, acabou. Nervoso, né, mano? Tipo, gente, vocês não estão dentro do carro pra sentir, mano, é muita força, é muito, tipo, 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 eu assisto assim, a rapaziada que nunca andou, que ela só vê no vídeo, mano, ela não tem noção nenhuma do quanto forte a gente fala aqui, mano, é muito, é tipo, é surreal, rapaziada, de verdade. Eu acho que deve ser forte, mas só andando pra ter ideia, é mesmo mesmo. Tipo, de verdade, rapaziada, um dia que você tiver a oportunidade de andar na Porsche, ande, que, 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 tipo, com um ser idiota, né? Não, é porque é massa, não, não, é porque que é um ser idiota, claro que você vai andar numa Porsche, você não vai perder a oportunidade, é massa, é muito bravo, velho. O ruim é que quando você começa a fazer isso, a gasolina, que eu acabei de colocar 300 reais, que encheu o tanque, já foi 150, tá na metade. Mano, vai embora a gasolina, rapaziada, não faz ideia. Ó, isso aqui é no normal, ó, ó o tanto que demora, para, tipo, ter a resposta, tá ligado? Agora, agora, se eu apertar o botãozinho, isso, eu apertei o botãozinho já rápido, imagina agora tão rápido, que agora eu não tô, velho. Nossa. Mano do céu. Tá boa, tá boa, um curvão, um curvão, um curvão pra cacete. Urboso, garoto, e tem ainda, acabou. Mano, eu apertei o botãozinho já rápido, imagina agora tão rápido, que agora eu não tô, velho. Nossa. Mano do céu. Tá boa, tá boa, um curvão, um curvão pra cacete. Urboso, rapaziada, não entendo. Ah, Já vai ter dois segundos aí, foi um, aí acabou. Os dois segundos acabou em dois segundos. É isso, mano, o tão esperado botãozinho do Nitro, mano. Vocês curtiram, rapaziada? Mano, eu precisava de um dia mais ou menos assim, tá ligado? Pra mim poder gravar esse vídeo, porque, mano, se você aperta esse botão, olha o que acontece, mano. Eu preciso de espaço pra, ó. Ela quer andar, Mano, quer andar, velho. Tipo, bagulha, ela fica o giro toda hora alta, é toda a potência do carro, tá ligado? Ó, quieta. Mano, você mancará a Porsche, velho, essa tecnologia dela é braba. Tipo, mano, ó, você tá de boa, tá ligado? Tá de boinha aqui, ó, suave. Mano, é só um botão, velho. Olha o que o bagulho faz. O bagulho, tipo, vou massacrar, moças. Mano, o bagulho engole, mano, engole todo mundo, rapaziada. Juro. Aí. Olha isso, mano. Você tá maluco com os pipocos que dá, velho. É, é tipo, mano, coisa de outro mundo, rapaziada. Será que você tá na sua bagulho? Eu acho... Aham? Será que você tá na sua bagulho? Ah, eu acho que de noite deve aparecer uns fogos, hein? Vem, rapaziada, eu acho que deu pra vocês terem uma noção, tá ligado? Do que é o botãozinho do nitro, porque, mano, só de vocês terem um botão que, mano, olha, o giro do carro onde que vai, mano, olha, você tá maluco, velho, o giro fica aí, inacreditável. Coronado, aperta você, mano, só pra você sentir. Ó. Não, é louco, né? Não, 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 para de ficar apertando, apertando, tá doido? Vou começar. Então é isso, rapaziada, matei a curiosidade de vocês, tá ligado? E, mano, eu queria gravar muito esse vídeo, mas eu precisava de uma oportunidade, de uma pista bravíssima assim, pra mim poder gravar, tá ligado? E lembrando, rapaziada, meu modo de pilotagem não é recomendado pra ninguém, só foi um vídeo que eu quis mostrar pra vocês mesmo, a Porsche, tá ligado? E, mano, não passei da velocidade da via, quem falou que eu passei é mentira, e é nóis, mano, vou deixar de se inscrever por aqui, se você gostou, deixa o like, valeu, falou, muito, 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 e é, vamos lá, vamos,